4 Curiosidades sobre o céu Haverá uma grande cidade Em Apocalipse, o apóstolo João vê uma grande cidade, chamada de Nova Jerusalém, descendo do céu. A cidade brilha como cristal e pedras preciosas. Não há noite por lá, pois a glória de Deus e de Jesus ilumina todo o lugar. Será nossa morada eterna. Paulo diz que Deus preparou uma morada eterna nos céus para os salvos. É um lugar de descanso para os que seguirem a Cristo até o fim de suas vidas. Será nossa verdadeira pátria. Paulo ainda fala que os salvos sabem que são peregrinos na terra e buscam a pátria celestial. Lá ficará a cidade preparada por Deus para servir de morada aos salvos. Teremos uma casa. Jesus fala que nos céus há muitos moradas e que foi preparar um lugar para seus seguidores. Haverá um paraíso. Paulo narra um caso de um homem que foi arrebatado até o terceiro céu, morada de Deus. Ele foi até o paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou. O que Deus preparou para aqueles que o amam. Muito em breve, espero ver todos vocês lá. Amém?